Já! É não, já! Ó! Começou! Viva São Francisco! Viva! Ó lá ó! Viva! 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 Mais forte! Viva! Mais forte! Viva! A cascata ali ó! E os fogos ali ó! Começou os fogos ó! E neste momento a queima de fogos encerrando a festa de São Francisco aqui em Juazeiro! Momento lindo agora! Vou gravar atrás! Ó lá ó! É tempo de festa em São Francisco! Olha que momento lindo minha gente! Os fogos encerrando a festa de São Francisco aqui em Juazeiro! São Francisco! É muita emoção! São Francisco! Eu sinto aqui no meu coração neste momento! São Francisco! É o nosso quadro! É o nosso santo! Própico lindo né 조금, desveloso! Olha que momento! Neste momento eu vou guardar como a refortação! Dessa terra Muito emocionante pra mim Eu já tô até com os olhos Logo me faz me lejando Só São Francisco Pra me interceder Só mesmo Obrigado São Francisco Muito obrigado Mais um ano Estou muito feliz Estou muito feliz É muita emoção Por isso que eu não tinha falado Mas é porque eu tive que chorar mesmo As lágrimas Que correm nos meus olhos É uma emoção Muita emoção Vamos guardar Nesses momentos Daquilo de Fogos Que encerra Com chave de ouro Essa festa linda Do nosso Seráfico Pai São Francisco Olha que momento lindo Muito emocionante Essa festa Olha que momento É difícil Muita emoção Muita emoção Mas essa festa Olha que momento E assim meus amigos Vocês que acompanharam a posição De começo até o fim E agora encerrando Essa queima de fogos Encerrando essa festa Do nosso glorioso Cadoeiro Aqui do Bairro Aqui em Juazeiro Encerramos mais Essa participação Do programa Monteiro do Caribe Diretamente de Juazeiro Póximo ano Estaremos mais uma vez aqui E com novidades Vamos transmitir ao vivo Todos os momentos da fé Da posse em santo Pela queima de fogos É a novidade do próximo ano Se Deus quiser Fiquem com essas imagens Da queima de fogos Encerrando Essa linda festa Que emociona muita gente Aqui no Juazeiro A mim também me emociona Como me emocionou Também na festa De São Sala das Dois A de São Francisco Foi o que mais me emocionou Muito obrigado São Francisco Das Chagas São Francisco Que assiste Também Pode até ser chamada Mas Ele é o santo Que nos derrubou A exemplo de Santo Antônio Também Foi pra fazer ele também Olha que momento lindo Muito lindo demais Olha, olha Que lindo momento Lindo momento Muitos fogos Muitos 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 Yas!